Olha, duas bombas atômicas do TSE contra o Bolsonaro, o TSE é o Tribunal Superior Eleitoral. E você deve estar se perguntando, Thiago, são bombas do Alexandre de Moraes? Não. Pior, uma foi do plenário do TSE, foi 7 a 0, e a outra do corregedor, que é o ministro Benedito Gonçalves. A primeira, olha só, o TSE julgou no plenário se continuava uma investigação contra o Bolsonaro, que está bem adiantada, viu, nessa investigação, que é sobre aquele dia em que o Bolsonaro convocou dezenas de embaixadores para o Palácio do Planalto e ali ele fez uma transmissão, uma transmissão, ele fez um monólogo, seria uma reunião, né, mas só ele falou em que ele atacou, atacava ali as urnas eletrônicas e tudo mais. E isso tudo transmitido pela TV Brasil, com dinheiro público. Utilizou dinheiro público, chamou embaixadores, disseminou fake news sobre as urnas eletrônicas e passou a ser investigado. O que acontece? A defesa do Bolsonaro pediu para o TSE mudar a investigação, porque, segundo eles, aquilo não tinha relação com a campanha eleitoral, então não poderia ser julgado pelo TSE e sim pela Justiça Cível, onde pagaria só a indenização. Não seria tornado inelegível. Pois bem, o TSE julgou e foi 7 a 0. Veja bem, 7 a 0 decidiu que não, vai ficar no TSE sim. E a investigação está bem adiantada, já ouviu falar disso, aí você vai ver, pô, a coisa está feia para o Bolsonaro. Essa é uma das investigações que vai torná-lo inelegível. Não só ele, viu, o Braga Neto também. Aí, logo depois, o ministro Benedito Gonçalves proferiu decisão bomba. Ele abriu investigação contra vários membros do clã Bolsonaro. Bolsonaro, filhos do Bolsonaro, Carla Zambelli. Eu vou falar a lista aqui dos novos investigados pelo TSE. Bolsonaro, candidato derrotado a vice-presidente, Braga Neto. Senador Flávio Bolsonaro, deputado federal Eduardo Bolsonaro, deputado federal Carla Zambelli, deputado federal Bia Kicis, deputado eleito Nicolas Ferreira, deputado eleito Gustavo Geier e senador eleito Magno Malta. Todos eles são agora oficialmente investigados pelo TSE por abuso de redes sociais e pelos ataques que fizeram as urnas eletrônicas. Essa é outra investigação que vai caçar todos eles. Todos eles serão caçados e tornados inelegíveis por oito anos. É isso que vai acontecer com eles. Vai demorar alguns meses? Vai. Calma. Investigações demoram. Agora tem o recesso, né? Começa na semana que vem o recesso e aí vai até o final de janeiro. Depois do recesso tem carnaval, então calma. Calma. A hora deles vai chegar. Enquanto isso, eles vão ficar se tremendo de medo nos próximos meses, porque eles sabem que o destino deles... A não ser que sejam presos antes, o que pode acontecer. O destino deles é a caçação, inelegibilidade, e aí eles perdem o furo privilegiado. E daí poderão ser presos mais rapidamente. Se bem que não estão presos agora os que não têm furo privilegiado, eu tô falando do Gustavo Gueyer e do Nicolas Ferreira, porque o presidente ainda é o Bolsonaro. Só por isso. Eu já falei aqui zilhões de vezes. O Alexandre de Moraes, o STF, estão esperando o Lula assumir. E aí o chicote vai estar lá com força contra esses que estão atacando a democracia. O Gustavo Gueyer, pra quem não sabe, ele é youtuber. E o canal dele tem o tamanho do planeta no Brasil. Um milhão e cem mil inscritos, mais ou menos. E nos últimos dois, três anos, eu sempre vou em Chernobyl, eu monitoro os grupos bolsonaristas, e ele é um dos youtubers que mais são compartilhados nos grupos bolsonaristas. E eu acompanho o canal dele. Se inscreve aqui, cada lixo que eu tenho que assistir. E aí, o que acontece? O canal dele sempre cresce parecido com o Plantão Brasil. E ele foi eleito com votação recorde, lá em Goiás. Ele foi a primeira pessoa a disseminar fake news contra mim. E quando a gente começou com os outdoors contra o Bolsonaro, ele mentiu que eu tinha contratado 400 outdoors em Goiânia. Aí ele me chamou de psicopata, de tudo que é nome ele me chamou. Aí eu li os comentários dos bolsominos acreditando que eu tinha contratado 400 outdoors. Pois bem, esse cara, ele ataca as urnas eletrônicas todos os dias no canal dele. Um pouquinho antes da eleição, ele deletou mais de 300 vídeos do canal dele. É incrível, ele fazia 4 ou 5 vídeos por dia. De repente, você vai no canal dele e não tem nada. Nenhum vídeo dos últimos seis meses. Só vídeo, assim, dele falando de coisa que não é de política. Peraí, tá com medo, né? Mas, calma, já foi tudo salvo, viu, senhor Gustavo Gueia? Já tá tudo nas mãos do TSE. Então, o que acontece? O pedido de investigação foi feito pelo pessoal do Lula. Pela campanha do Lula. E aí, eles fizeram a petição e juntaram print screens, links de vídeos, links de publicações em redes sociais, vídeos também feitos pra redes sociais, pra WhatsApp e tudo mais, mostrando que eles todos tentaram se beneficiar eleitoralmente usando ataques às urnas eletrônicas. E que mesmo depois da eleição, eles continuaram atacando as urnas eletrônicas. Isso, aí a petição lá é perfeita do Cristiano Zanin Martins, que espero que seja ministro da STF, o advogado do Lula. Ele cita e ele vai falando, olha, você falar contra as urnas eletrônicas, você tá falando contra o processo democrático do Brasil, você tá atacando diretamente a democracia. Se você ataca a democracia e o processo democrático, você não pode participar do processo democrático. E ele usa já a jurisprudência do caso do Franciscini, que eu já expliquei aqui algumas vezes, foi o deputado estadual eleito com a maior votação proporcional da história na eleição passada no Paraná, em Bolsominion. Tá ruim as coisas, ó. A eleição do Paraná tá ruim, né? Ela só ganha Bolsominion. Tá, aí o que acontece? O Franciscini foi cassado, porque ele fez uma live contra as urnas eletrônicas. E olha que a live dele começou lá pra quatro e pouco da tarde, ou seja, já tava acabando a votação. Mas, e boa parte da live dele, que teve mais de uma hora, foi depois que as urnas já estavam fechadas e a votação tinha acabado. Mas mesmo assim, ele foi cassado por atacar o processo democrático. O TSE falava, ó, processos desse tipo não podem mais demorar três anos. Tem que ser em questão de meses. Então, calma. Em questão de meses, veremos aí Carla Zambelli, Nicolás Ferreira, vários bolsonaristas. E sabe qual é a melhor parte? É que quando eles são cassados, todos os votos dados a eles são tornados nulos. Sabe o que vai acontecer se a Carla Zambelli e o Eduardo Bolsonaro forem cassados? O PL perde pelo menos seis deputados. Fora os dois. Pelo menos seis também vão embora. E aí sabe quem assume? Geralmente, provavelmente, gente da esquerda. Por que, Tiago, gente da esquerda? Porque se você tá anulando uma tonelada de votos, aí tão falando dois milhões de votos, pra um partido de extrema-direita, o que acontece? Muda o coeficiente eleitoral. Mudando o coeficiente eleitoral, o que acontece? Os votos de quem é oposição a ele passam a ter mais valor. E aí, acabam entrando deputados de oposição.